O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. General estadunidense prevê guerra entre Estados Unidos e China em 2025. Já marcou o horário, né? Então, meu caro Matias, esse giro pelo Pacífico, o que acontece? Como a gente vai ter um bloco sobre a América Latina, esse bloco vai acabar ficando... Tira, então, os países latino-americanos que têm costas no Pacífico e ele acaba ficando... Ele vai ser um pouco mais centrado nessa relação Estados Unidos-China e depois algumas notícias dos Estados Unidos, na verdade. Então, começando por essa notícia que você comentou, que é o seguinte, teria vazado um documento militar prevendo a possibilidade de um conflito entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan em 2025. E aí, nesse documento interno, o general Mike Minahan, que assina, que dá, como você disse, dá a data. Ele disse que 2024 é um ano de eleições em Taiwan e eleições nos Estados Unidos. Isso dará oportunidades para a China e tudo mais. E, depois disso, depois desse vazamento, o Michael McCaul, que é o republicano que a gente já falou, que tem um dos nomes mais escoceses e irlandeses possíveis, que preside o Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara, disse que o general provavelmente está certo. E aí, já se criou todo um bafafá, usando um termo bem acadêmico, sobre esse assunto. Então, vamos lá. É possível que a China tente invadir Taiwan e conduzir uma reunificação à força? É. A China diz, o governo chinês já afirmou em várias ocasiões, que não descarta o uso da força, embora priorize uma reunificação pacífica. A China tem realizado diversos exercícios militares. Como a gente já explicou em mais de uma ocasião, em que a gente falou sobre forças armadas chinesas, a China tem expandido a sua frota marítima, especialmente de porta-aviões, mas algo visando, justamente, se tornar uma potência marítima, posto que hoje é com uma supremacia muito grande dos Estados Unidos. A China ainda está desenvolvendo porta-aviões que terão capacidade de, entre aspas, bater de frente com os porta-aviões dos Estados Unidos. Então, assim, é possível que isso ocorra? Sim. Se isso ocorrer, pelo acordo de defesa, os Estados Unidos precisam socorrer Taiwan? Sim. De que maneira seria esse socorro? Seria fornecendo equipamento? Seria fornecendo armas? Seria numa intervenção direta? Não sabemos. Isso poderia levar... Digo, não sabemos, porque a gente só vai saber na hora. Abre margem para as duas coisas. O compromisso é de assistência e defesa. Abre margem para uma potencial guerra entre China e Estados Unidos? Sim. Esse tipo de relatório, entretanto, acaba tendo três efeitos. Primeiro, ele alerta para uma situação que pode ocorrer, que pode, mas, assim, não tem nada que indique que vai. Uma situação que pode ocorrer e, consequentemente, as pessoas ao redor vão buscar evitar esse cenário. Evitar esse cenário de conflito entre China e Estados Unidos. Por outro lado, esse cenário também pode criar uma condição em que se torna uma espécie de profecia autorrealizável. Olha só. Já tem aqui o general de quatro estrelas, analista da situação, elaborou um baita relatório, ele concluiu que vai ter guerra, então vai ter guerra mesmo, vamos ter que nos preparar para o conflito, vamos ter que ir para a porrada. Então, se torna uma profecia autorrealizável. E, finalmente, tem uma terceira questão que acho que é importantíssima de destacar, que é algo que é bom lembrar, que é o seguinte. Muitas vezes nós tivemos esse tipo de documento, esse tipo de questão sendo utilizado para, nos Estados Unidos, nós termos um lobby por maiores incentivos e investimentos militares. do tipo, olha só, gente, está aqui, 2025, a gente vai ter guerra com a China, então a gente tem que comprar mais armas, a gente tem que treinar mais soldados, a gente tem que mandar mais exército para não sei onde, a gente tem que fabricar mais munição para suprir o que a gente está gastando na guerra da Ucrânia. tem um caso que se tornou muito emblemático porque ele foi delatado, que no início do século, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou um exercício conjunto com a Força Aérea Indiana, e a Força Aérea Indiana tinha, ou tinha não, tem, muitos caças de origem russa, e os aviões da Força Aérea dos Estados Unidos, os F-15 que participaram do exercício, supostamente tomaram um pau, e aí rapidamente veio, olha só, muita gente celebrou isso, olha só, a Força Aérea dos Estados Unidos tomou um pau no exercício militar e tal, mas também teve, nos Estados Unidos, muita gente falando, ó, a gente tomou um pau, precisamos então gastar os tubos para comprar o F-22 e para desenvolver o F-35, e depois foi revelado que usando um jargão do futebol, a Força Aérea dos Estados Unidos tirou o pé, não desempenhou tão bem quanto poderia, intencionalmente, para gerar essa repercussão e conseguir mais verbas. Então, é importante ter isso em mente, sobre esse relatório. E sobre essa questão da profecia autorrealizável, é importante lembrar que o cenário de tensão pelo Pacífico não é só envolvendo Estados Unidos e China diretamente, os Estados Unidos têm costurado uma aliança militar, os Estados Unidos já tinham essas diversas alianças de maneira bilateral, e agora está criando uma cooperação multilateral para deter a China e deter essa possível expansão militar chinesa. Então, é o Japão anunciando gastos militares recordes, exercício militar com a Coreia do Sul, é submarino nuclear para a Austrália, é visita do Lloyd Austin à Índia, formação do Fórum Alcus, a formação do Quad, então Quad que une Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia, Alcus que une Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Então, assim, novamente, pode ser que a China decida uma reunificação com o Taiwan pela força? Pode ser. Seria algo muito custoso, porque você invadir uma ilha não é fácil, eu digo custoso, em baixas militares, em munições, em vidas, também custoso para a economia mundial, porque estamos falando de uma artéria do comércio mundial e do principal centro produtor de chips do mundo, o que muita gente tenta analisar sob o olhar do chamado escudo de silício, que é dizer que justamente pela importância econômica de Taiwan para o mundo, a China não teria incentivos para uma operação militar, porque traria mais danos do que eventuais benefícios. Então, assim, esse documento que gerou muita repercussão, ele é interessante? Ele é interessantíssimo. Porém, é importante a gente ter essas questões de olho, tá? da profecia autorrealizável, o outro lado disso, que é o alarme causado, fazer com que se haja para impedir esse conflito, e terceiro, a pressão, ele ter sido vazado, entre aspas, muito convenientemente, para gerar lobby, para expandir investimentos, para expandir orçamentos. Ainda na questão Estados Unidos e China, tem três aspectos aqui que eu queria trazer. Um deles é uma notícia de ontem, quinta-feira, dia 2, em que o Lloyd Austin, o secretário de defesa dos Estados Unidos, ex-general, visitou as Filipinas, foi recebido lá com tropas perfiladas e tudo mais, as Filipinas, que foram uma posse dos Estados Unidos, foram uma posse imperial dos Estados Unidos, e depois... E teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Isso, e depois, mesmo na Guerra Fria, mesmo independente, era um estado fantoche dos Estados Unidos, com ditatura Marcos e tal. Inclusive, temos um fronteiras invisíveis do futebol sobre as Filipinas, apesar do esporte preferido dos locais, seja o basquete, justamente pela influência norte-americana. E lembrando que a Filipinas vai ser uma das sedes do Mundial de Basquete, que vai ser realizado em 2023. E, como resultado dessa visita, as Filipinas cederam mais quatro bases militares no seu país, para os Estados Unidos. Isso significa o quê? Que agora, nove bases militares filipinas podem ter presença, podem ser utilizadas por forças dos Estados Unidos. Isso significa você ter tropas baseadas ali, isso significa você ter equipamentos, munições, que são as aeronaves, que são as aeronaves poderem fazer pousos para reabastecimento. E, dessas quatro, nove bases, duas delas são muito próximas das águas contestadas no mar do sul da China. Como também parte desse acordo, os Estados Unidos vão botar dinheiro para a modernização e manutenção dessas bases. Segundo o governo filipino, o país já recebeu mais de 80 milhões de dólares em investimentos nessas bases utilizadas pelos Estados Unidos. Lembrando que, durante o governo do DERTE, ele xingou o Obama de filho da P, como a gente repercutiu aqui na época, e o do DERTE iniciou ali uma aproximação com a China. Ele cancelou um contrato de compra de helicópteros com os Estados Unidos, aí ia comprar o helicóptero da Rússia, contrato que foi suspenso nesse início de ano, vão comprar o helicóptero dos Estados Unidos mesmo. Aí, ia comprar outro equipamento chineses, dizendo que a China não interferia em assuntos domésticos filipinos, no caso, a violentíssima repressão supostamente ao tráfico de drogas, mas que também foi utilizada por outros propósitos. Então, agora, com o Bong Bong Marcos, o filho do ditador Fernando Marcos, a coisa parece que voltou a ser pró-Estados Unidos. Essa era uma das notícias. A segunda notícia é que Japão e Países Baixos aderiram à proposta dos Estados Unidos, à ação dos Estados Unidos, de banir exportações de insumos para fabricação de chips na China. Vejam, exportação de insumos, o maquinário utilizado para a produção de chips ou semicondutores. No caso, por exemplo, uma das maiores empresas do mundo nesse ramo extremamente tecnológico é a empresa neerlandesa ASML, que produz sistemas de litografia para a produção de semicondutores. Então, Japão e Países Baixos vão aderir ao projeto dos Estados Unidos de banir a exportação de insumos para a produção de chips na China. Então, a China produz chips, inclusive uma das maiores produtores e semicondutores do mundo é chinesa, a SMIC, e ela usa equipamentos estrangeiros. Então, agora, o que acontece? A China vai passar ali por um breve intervalo, um interregno, em que a China vai precisar desenvolver o seu próprio maquinário para substituir esse maquinário estrangeiro. Então, a expectativa dos Estados Unidos é que, pelo menos por algum período de tempo, a China não consiga alcançar a indústria de chip dos Estados Unidos. Eu digo dos Estados Unidos, digo dos Estados Unidos e seus aliados, como Estados Unidos, Japão e Taiwan. Então, isso é interessantíssimo de ficar de olho. E aí, finalmente, a terceira notícia é a notícia do balão espião, que muitos dos nossos ouvintes já devem ter visto. O que acontece? Um balão estratosférico... Quando eu digo balão, é um balão mesmo, tá, gente? Só que é um balão estratosférico. É um balão enorme, que voa a altitudes bem mais altas, com uma série de equipamentos de espionagem acoplados nele, foi visto sobrevoando o estado de Montana. Ele está numa altitude de cerca de 30 mil metros, tá? Pra você ter uma ideia, quando você viajou ali, um voo comercial, ele normalmente vai a 12 mil, 10, 12 mil. Esse negócio está a 30, tá? Ele sobrevoa as ilhas aleutas também. Ele foi interceptado por caças dos Estados Unidos, tá? O governo dos Estados Unidos emitiu um comunicado pelo... Via o general Mark Milley, que é o chefe do Estado-Maior, em conjunto com o general Glenn Van Heck, que é o comandante do NORAD, né? Que é o sistema de radares da América do Norte, da herança da Guerra Fria, que a gente falou há muito tempo atrás, até porque foi quando a gente tocou Rush, se não me engano, né? Porque a banda Rush canadense faz referência ao NORAD, em uma música. E eles falaram, olha, a gente detectou esse negócio, ele muito provavelmente é de origem chinesa, a gente interceptou esse negócio e a gente não vai abatê-lo, porque poderia gerar muitos detritos em áreas populosas, enfim, seria um risco muito grande você abater o balão, tá? Aí, primeiro, muita gente comentou, não, mas peraí, como é que sabem que o balão é chinês? Muito provavelmente estavam monitorando ele já tem um tempo, e segundo, principalmente, aí falaram de questões do equipamento, questões técnicas, enfim, mas principalmente, o governo chinês confirmou, tá? O Ministério de Relações Exteriores da China disse que o balão era um objeto civil, utilizado para pesquisa meteorológica, que ele tinha pouca capacidade de se guiar, que ele foi afetado por correntes de vento, e então foi desviado do seu curso planejado, e acabou entrando no espaço aéreo dos Estados Unidos continental, tá? Então, assim, quando alguém fala, ah, mas quem disse que o balão é chinês? Os chineses já confirmaram que o balão era deles, tá? A acusação dos Estados Unidos veio primeiro, muito provavelmente devido à trajetória do balão, e repito, tem alguma coisa também ligada com o tipo de equipamento que é utilizado no balão, tá? O modelo, enfim. Segunda coisa, que aí comentaram, poxa, mas peraí, a China mandou um balão para Montana, né? Vamos supor que o balão esteja ali intencionalmente, tá? O balão, ó, vamos mandar o balão para espionar ali, especificamente. Montana, gente, e novamente, a gente já comentou isso aqui um tempo atrás, agora eu não estou lembrando o contexto, mas a grande fronteira da Guerra Fria é o hemisfério norte, é o polo norte. É o Ártico, o circo polar Ártico. Isso, a gente pensa na fronteira da Guerra Fria como assim, a Alemanha dividida, o muro e tal, mas assim, a trocação entre Estados Unidos e União Soviética viria pelo Ártico, porque é a rota mais curta, por exemplo, de você lançar um míssil balístico da União Soviética para os Estados Unidos e vice-versa. Então Montana, até hoje, Montana como outros estados do extremo norte dos Estados Unidos, e Montana, no caso, não é apenas norte dos Estados Unidos, mas também é noroeste, perto ali da Alasca e tal. Perto do Alasca? É, perto olhando no mapa, não indo a pé. A pé eu não recomendo. Mas você tem base de radares e você tem silos de mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos. Então assim, Montana, de fato, Montana é o estado menos popular dos Estados Unidos, tem mais ovelha do que gente, mas também tem silo de míssil balístico. Então isso que torna a região o potencial alvo de espionagem. Eu não sei se é o menos populoso ou o menos povoado. Não duvido que sejam os dois. É, o menos povoado com certeza, é porque Montana é grande pra caramba. Mas é menos populoso, daí tem que ver ali com justamente os estados da região, né? O Wyoming, as Dakotas... As Dakotas, né? Então assim, é uma região, entre aspas, estratégica. E finalmente, terceiro, por que usar um balão? Porque ele acaba sendo, curiosamente, ele é potencialmente mais discreto que um satélite. É um tipo de notícia que parece ser dada diretamente da Guerra Fria. Mas na Guerra Fria, tanto Estados Unidos quanto União Soviética usaram balões pra espionagem. Inclusive, teve um projeto dos Estados Unidos, que agora eu não vou me lembrar o nome direito, foi um projeto dos anos 60 e tal, que eles queriam usar balões com microfones pra tentar detectar comunicações e tal. Eu não vou saber o aspecto técnico disso, peço desculpas. Mas então assim, porque, óbvio, nesse caso aqui é um balão com equipamento gigante acoplado nele. Agora imagina um balão estratosférico com microfone preso. Microfone de alta capacidade, claro. É uma coisa quase impossível de você detectar. Então, o uso de balões não é exatamente novidade. O que é novidade é esse clima de Guerra Fria 2.0 aí, né? Embora a gente já tenha comentado que esse termo não é exatamente muito preciso. Mas enfim, então, aí, qual foi a principal consequência dessa história do balão, meu caro Matias? Essa história do balão ficou engraçado. A gente faz uma vinheta com um balão mágico. O Antony Blinken cancelou, não, né? Adiou a sua visita à China que ocorreria semana que vem. O Antony Blinken, secretário dos Estados Unidos, iria visitar China semana que vem. Ele, inclusive, se encontrar com o Xi, o Xi Jinping, tá? Ligou para o Wang Yi, né? O seu homólogo chinês, para emitir protestos, né? Por conta do balão chinês. E dizer que o incidente minava os propósitos da visita e, por conta disso, a visita seria adiada. Ainda falando em Antony Blinken e ainda falando na política externa dos Estados Unidos, o Antony Blinken realizou aquela viagem ao Oriente Médio nessa semana. Ele passou por Egito, Israel e Palestina. se encontrou com o Al-Sisi, no Cairo. Também passou por Jerusalém, onde se encontrou com o Netanyahu. E Ramallah, onde se encontrou com o Mahmoud Abbas. Ele pediu para diminuição de tensões, lamentou as mortes, pediu medidas urgentes de Israel para frear as tensões com os palestinos, para Israel, no caso. Criticou os assentamentos ilegais israelenses, mas disse que os Estados Unidos estão comprometidos com a paz na região e que Israel é um ironclad ally dos Estados Unidos. Ou seja, é um aliado, é um encoraçado, um aliado de ferro, uma aliança inabalável. E ele também pressionou o Mahmoud Abbas a diminuir, a pressionar contra grupos armados e extremistas em Jenin e Nablus. Lembrando que Jenin e Nablus são duas cidades palestinas na Cisjordânia e que nos últimos anos, especialmente nessas últimas semanas, meses, tivemos vários incidentes ligados, por exemplo, à Jihad Islâmica Palestina. Então, assim, resumindo, a viagem foi, meio que repetiu o óbvio e, claro, o que a gente sabe publicamente. Pode ser que por trás das portas tenha sido discutido outras coisas que a gente ainda não sabe, coisas mais interessantes, mais aprofundadas. Mas foi basicamente isso. Fala, ó Netanyahu, assentamento ilegal é feio, vocês precisam diminuir as tensões com os palestinos, mas vocês são nossos aliados. Mamu de Abbas, a gente está comprometido com a paz, mas você tem que combater os grupos armados operando dentro da Cisjordânia. Basicamente isso. E hoje, dia 3 de fevereiro, o Joe Biden teve um almoço de trabalho com o rei Abdullah II da Jordânia, na Casa Branca. Não foi uma visita de Estado, algo assim. O rei Abdullah foi até Washington e, no contexto desse almoço, o governo Biden reafirmou o papel crucial da Jordânia como custodiante dos locais sagrados do Islã em Jerusalém, reafirmou a amizade entre os dois países, disse que a Casa Branca apoia uma solução de dois estados em que a Jordânia terá um papel importante nessas mediações e defendeu o status quo dos locais sagrados religiosos em Jerusalém. Isso é claro. Esse almoço é uma óbvia alfinetada no governo do Netanyahu por conta daquela visita provocativa do Itamar Bengvir, o ministro extremista israelense, à mesquita de Al-Aqsa. Então, tivemos essa visita do rei da Jordânia. O governo dos Estados Unidos condenou o fato de que a junta militar sudanesa libertou um homem chamado Abdelhaouf Abu Zaid, que foi condenado em 2008 pela morte de um funcionário da USA dos Estados Unidos chamado John Granville. E ele foi libertado agora. O Magik Khan, um cidadão paquistanês que estava em Guantanamo nos últimos 20 anos, ele foi transferido e libertado para Belize. Ele que estava lá, repito, há 20 anos e agora são, entre aspas, apenas 34 detidos em Guantanamo, sendo que desses 20 são possíveis de serem libertados. Ainda na política externa dos Estados Unidos, para concluir, meu caro Matias, o governo dos Estados Unidos anunciou a reabertura da sua embaixada nas Ilhas Salomão depois de 30 anos de fechamento. A gente já falou disso aqui quando nós tivemos aqueles episódios de tensão nas Ilhas Salomão. O governo Bill Clinton fechou a embaixada do país nas Ilhas Salomão por corte de gastos. Porém, nesses 30 anos, tivemos uma grande expansão da influência chinesa na região, ao ponto que as Ilhas Salomão assinaram um acordo de cooperação de segurança com a China. Isso levou um alerta nos Estados Unidos. Tivemos tensões internas nas Ilhas Salomão, inclusive, com aquele governador pró-Taiwan, o palácio foi incendiado, policiais foram... Uma delegacia foi incendiada. E agora os Estados Unidos reabriu sua embaixada para tentar recuperar o espaço perdido. E também falando da diplomacia estadunidense, hoje a embaixadora Elizabeth Frawley Bagley apresentou suas credenciais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela que já tem experiência com a língua portuguesa, foi embaixadora dos Estados Unidos em Portugal de 1994 a 1997 e se destacou justamente no governo Jimmy Carter por conta dos acordos de Camp David. Aí a gente vai para algumas notícias internas dos Estados Unidos, meu caro Matias. Começando pelo fato de que o departamento de polícia de Memphis, no Tennessee, anunciou que vai encerrar as atividades da unidade policial que foi responsável pela morte extremamente violenta do Tyre Nichols, um homem negro de 29 anos que foi morto no último dia 7 de janeiro após ser espancado. E no último programa a gente falou que seria o dia da publicação das imagens das bodycams dos policiais e da câmera das viaturas. Além disso, a cidade de Memphis anunciou a suspensão de mais dois policiais, três socorristas foram demitidos por falharem em conduzir uma avaliação adequada do paciente, ou seja, ligados à morte do homem. De Memphis, vamos para a Flórida, onde o governador, o Ron DeSantis, ele está fazendo de tudo para se tornar o presidenciável republicano em 2024, o que inclui agradar também os setores trumpistas do seu partido e tal. Não que ele não acredite nisso, mas ele também precisa sinalizar isso publicamente. E aí ele primeiro, ele baniu um programa que traria aulas de história afro-americana para a Flórida e nas universidades do estado, universidades, não é nem jardim de infância, que trariam programas de diversidade, equidade, inclusão e principalmente, principalmente do ponto de vista da crítica dele, teoria crítica da raça, em que ele afirmou que isso é socialismo e uma maneira de tentar doutrinar e influenciar a juventude e que esses programas servem, na verdade, de filtro ideológico. E ele aproveitou a efeméride, porque em fevereiro é o Black History Month, que justamente tem a promoção da história negra nos Estados Unidos. E daí justamente essa medida, ela visa silenciar autores mortos e vivos que tratam dessas questões, como, por exemplo, a Patricia Hill Collins e a Bell Hooks, que são duas pensadoras negras que são bastante lidas aqui no Brasil. Também tivemos a alteração, aquilo que a gente falou é de universidades, também tivemos alterações no programa proposto para ensino médio sobre African American Studies, ou seja, estudos afro-americanos. Esse programa será alterado em nível nacional, devido também críticas de movimentos conservadores, incluindo o banimento desse programa no estado da Flórida, conduzido pelo Ron DeSantis. O Departamento de Educação da Flórida disse ao College Board que o governo da Flórida barraria esse curso, a não ser que essas mudanças forem feitas. Algumas das críticas eram temas como Black Queer Studies e também o programa sobre o Black Lives Matter, dizendo que esses temas não eram objetos de provas, de exames, então eles não deveriam ser parte do curso. E aí essas mudanças foram feitas no que é uma vitória para o DeSantis. Então assim, ele vai poder, pensando numa campanha presidencial em 2024, falar, olha, eu como governador da Flórida barrei o programa que queria doutrinar as nossas crianças. E aí o programa foi alterado graças a mim, ou seja, eu sou uma liderança que está metendo a mão na massa, está fazendo as coisas. Aí ele falou assim, no estado da Flórida, os nossos padrões de educação, eles não previnem, eles requerem o ensino de história negra, de todas as coisas importantes. Isso é parte do nosso currículo, mas queremos educação e não doutrinação. É o mesmo tipo de argumento que é copiado aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por setores conservadores brasileiros. E finalmente, meu caro Matias, também na Flórida, o estado está implementando a sua nova diretriz, que foi emitida no último dia 18 de janeiro, dizendo que todas as bibliotecas escolares, elas devem ser aprovadas e selecionadas. Ou seja, elas devem passar por uma censura prévia. Então, estão circulando várias imagens de professores que estão simplesmente esvaziando as bibliotecas escolares com receio até mesmo de acusações criminais. Tá, gente? Os republicanos, por sua vez, dizem que os professores estão agindo de forma exagerada para protestar, para criar um bus. Porém, o fato é que um porta-voz do Departamento de Educação disse nessa terça-feira, agora, também conhecido como 31 de janeiro, que distribuição de materiais prejudiciais a menores pode levar a pena, vai sim levar a pena de até 5 anos de prisão e multa de 5 mil dólares. Aí, eu me pergunto, o que é o material prejudicial a menor? Se você me falar aqui que um livro, sei lá, dizendo mate o seu amiguinho, tipo, pode matar o seu amiguinho, matar o seu amiguinho é divertido? Ele é prejudicial a menores? Perfeito. Agora, quando a gente começa a dar outros exemplos, outros exemplos, as coisas sempre vão ficando meio turvas. Então, na verdade, é um cenário quase distópico de uma censura generalizada em bibliotecas estudantis. E, novamente, isso vai resvalar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, consequentemente, vai resvalar na política dos Estados Unidos. Então, para o nosso ouvinte que fala, pô, por que eles estão falando tanto da Flórida, do Ron DeSantis e tal? Porque isso já bate aqui no Brasil e vai bater mais ainda. Porque aí vai ter, por exemplo, vai ter, sei lá, vamos supor, uma senadora aí, chamada, sei lá, Delmares, um nome hipotético. Falando, olha, lá na Flórida eles fizeram isso e deu certo. Então, a gente tem que fazer isso aqui também, lá nos Estados Unidos e tal. Sempre isso bate. Continuando em notícias internas dos Estados Unidos, seis estados da bacia do rio Colorado concordaram em diminuir, tentar diminuir o uso de água do rio, já que ele está passando por uma seca histórica. a Califórnia, por sua vez, ficou de fora desse plano, a Califórnia que é o estado que mais utiliza a água da bacia do rio Colorado. O Donald Trump anunciou no último dia 31 que está processando o jornalista Bob Woodward, o jornalista do caso Watergate, muito famoso, por conta dos livros, no caso, os audiolivros, The Trump Tapes. porque o Trump concedeu entrevistas ao Bob Woodward que transformou essas entrevistas em livros. A gente até comentou isso na época. E agora, o que eles fizeram? Eles lançaram os audiolivros com as gravações. E os advogados do Trump dizem que isso viola os direitos autorais do Donald Trump, seus direitos contratuais de entrevistado e seus direitos públicos. Basicamente, dizendo que, olha, não é porque o Donald Trump concordou em dar a entrevista que ele concordou que a entrevista fosse publicada, fosse vendida como um audiolivro. Nesse caso, óbvio, eu não sei o que eles assinaram, se teve um termo of release, deve ter tido e tal. Mas, assim, essa argumentação faz todo sentido. Porque, por exemplo, se o entrevistado nosso, se o entrevistado ele concede uma entrevista aqui no programa ou no repertório, enfim, a gente publica na íntegra, ele concordou em ser entrevistado. Agora, se a gente publicar como um audiolivro para ser vendido por X dólares, lá naquela plataforma lá do Jeff Bezos e tal, aí são outros 500. Porque a gente publica sem cobrar nada. Você não precisa pagar para ouvir o xadrez verbal, para ouvir os podcasts da Central 3. Parece que eu estou fazendo jabá, mas não. É uma argumentação. Mas é um lembrete, vocês não pagam nada. Então, nesse caso, a argumentação do Trump faz algum sentido. Nunca achei que eu fosse falar isso. E ele é o próprio informante do caso. É o Garganta Profunda 2. O inimigo agora é outro. É o autodelator. O governo Biden anunciou que no dia 11 de maio serão encerradas as duas emergências nacionais relacionadas à pandemia de Covid. Ou seja, a pandemia de Covid vai ser diminuída, vai ser considerado, o Covid vai passar a ser considerado um vírus endêmico e, com isso, algumas medidas emergenciais que estão vigorando serão encerradas. Por isso que o aviso está vindo três meses antes. O pessoal está avisando no início de fevereiro que 11 de maio elas vão deixar de vigorar. Então, por exemplo, testes gratuitos de Covid, vacinas gratuitas de Covid dependendo do público-alvo, algumas questões de benefícios sociais, aquelas extensões de aluguel, de vacância de aluguel. Então, tudo isso vai ser encerrado. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Vejo que tudo tem a ver com deixar de ter serviço de saúde público. Claro, os alguns vão continuar. Então, por exemplo, se um médico ordenar o teste pelo Medicare, o teste tem que ser feito gratuitamente. As vacinas também poderão ser cobertas pelo governo de acordo com a situação. Mas algumas outras coisas vão mudar. E é interessante isso vir na semana que teve lá o youtuber que pagou pela operação de mil pessoas contra a cegueira. e aí um monte de gente como assim ele pagou operações o youtuber MrBeast foi colar. Ele pagou a operação que cura da cegueira e tal e aí foram descobrir que era a operação de catarata. O que aqui no Brasil se faz de graça. Tem lá sempre tem o mutirão da catarata e lá tem que vir um youtuber o youtuber se não me engano mais remunerado do mundo bancar o negócio. Enfim o FBI realizou uma operação na última quarta-feira dia 1º na casa de praia do Joe Biden em Delaware eu não imagino como é que é uma praia no Delaware. Assim eu acho que pra gente do Brasil não deve ser a praia mais legal do mundo. É que nem o episódio de Brooklyn Nine-Nine quando eles vão pra praia no inverno com o capitão. Eu acho que acima de Virginia Beach o litoral da costa atlântica não é muito agradável. É pedra é vento enfim mas aí foram na casa de praia em Herobot Beach e não encontraram documentos sigilosos. Já encontraram tudo que é canto mas na casa de praia dele não tinha ou seja pra praia ele não levava trabalho esse é um cara que cuida da saúde mental sabe distinguir trabalho do relaxamento. O Comitê de Relações Exteriores expulsou a deputada Ilhan Omar o comitê que tem maioria republicana expulsou ela afirmando que ela faz comentários antissemitas e anti-Israel e que por isso não poderia estar no comitê então foram 218 votos a favor 211 contra tá e finalmente uma notícia de hoje uma reportagem de hoje né afirmando que 998 998 crianças imigrantes que foram separadas de suas famílias entre 2017 e 2021 ou seja durante o governo Trump ainda não foram reunidas com suas famílias tá elas ainda estão separadas pelas autoridades dos Estados Unidos uma situação completamente absurda saindo dos Estados Unidos meu caro Matias a gente cruza a grande fronteira ao norte tá com quatro notícias primeira delas é que não é bem uma notícia né é é que assim fizeram um um editorial no jornal Globe and Mail lamentando a situação né da residência oficial do primeiro ministro Justin Trudeau né a 24 Success Drive né e que é ela é um patrimônio do Canadá ela é ela é como se fosse tombada né usando o jargão que a gente usa no Brasil né e o que acontece ela precisa de uma reforma na casa dos 30 milhões de dólares e e ela está numa situação né de manutenção complicada digamos assim desde o desde o final dos anos 1990 tá é e o que acontece o governo né não consegue liberar os recursos porque ninguém quer se comprometer com isso porque é aquela coisa você gastar milhões de dólares pra reformar a residência oficial é o tipo de coisa que nunca vai pegar bem com os eleitores né então ela continua nessa situação ao ponto que o Justin Trudeau eu não sabia disso tá o Justin Trudeau ele não reside lá desde 2015 tá ele reside em outra residência oficial né em ele não reside tipo na casa privada enfim ele reside em outro lugar na casa da Dinda lá é então assim trouxeram atenção pra isso achei curioso a outra notícia é que infelizmente a marmota Fred Lamarmote a marmota que ela ela participa da versão canadense do Groundhog Day sabe assim do sob previsão de inverno e tudo mais no Quebec justamente e ela foi encontrada morta né infelizmente então não sabemos aí esperemos aí que não não tenha sido nenhum imbecil que tenha matado o bichinho mas então tá aí eles vão agora os canadenses não sabem a previsão do tempo o parlamento canadense aprovou uma moção afirmando que o país pode receber cerca de 10 mil pessoas de origem uigur que saíram da China nos últimos anos tá alguns deles estão no próprio Canadá outros estão em países como a Turquia mas o governo canadense então aceitou receber essas pessoas de forma completamente legal e assentados falando em assentamento o governo de Ontário que é a maior província do Canadá onde está localizada a própria capital Ottawa mas Toronto também que é a cidade mais importante do país e que é governado pelo Doug Ford que é um nome muito forte dos conservadores canadenses para as próximas eleições o governo de Ontário disse que não precisa pagar indenizações às primeiras nações aos povos indígenas porque nessas 150 décadas porque assim o que que alega né o governo canadense na verdade né e a a suprema corte canadense afirmam que o governo do Canadá não cumpriu os seus acordos com os tratados indígenas da década de 1850 então por não cumprir esses tratados o Canadá deve indenização aos povos indígenas e Ontário está falando olha a gente não vai pagar nada por quê? porque a gente já cobre os custos de infraestrutura de recursos e da colonização então assim é um negócio que não faz sentido nenhum tipo olha a gente não vai pagar vocês pela colonização porque a gente já banca a colonização né então é isso né e aí o advogado né das First Nations em Ontário o Harley Shatester disse que é a mesma coisa que você deixar uma raposa comandando o galinheiro né justamente do Canadá meu caro Matias nós vamos para o Japão tá onde o secretário-geral da OTAN o Jesus Stoltenberg realizou uma visita nessa semana né a gente está falando justamente desses laços militares com o Japão dizendo que é necessário uma maior cooperação entre o OTAN e o Japão ou seja a OTAN vai virar organização do tratado do hemisfério norte né pronto só troca uma letra pela outra vamos para a península coreana rapidamente onde o ex-ministro Choukuk ele que foi ministro do Munjaim ele foi condenado a dois anos de prisão por abuso de autoridade por quê? porque ele teria forjado documentos para facilitar que os seus filhos entrassem em boas no caso uma boa escola e outra coisa uma boa universidade em Kiribati o governo anunciou que vai retornar ao fórum das ilhas do pacífico lembrando que Kiribati saiu em julho do ano passado oficialmente por conta do protesto de algumas ilhas de não cumprirem a rotatividade entre os três principais grupos em que os micronésios teriam sido excluídos mas também que muita gente alega que teve uma forte influência chinesa nessa situação em Vanuatu na nossa gloriosa república de Vanuatu o vulcão submarino de Epi Oriental entrou em erupção felizmente não temos vítimas não temos nada fatal porém muitas cinzas foram espalhadas repitam vulcão submarino mas as cinzas sobem e muitas cinzas foram espalhadas causando algum dano material aquela cápsula de Césio 137 que perderam na Austrália foi localizada em Western Australia o estado de Western Australia depois a busca aquela cápsula que tinha menos de um centímetro de diâmetro e ela foi encontrada aparentemente intacta sem grandes prejuízos sem grandes danos ninguém mexeu nela só que aí vem uma outra notícia interessante da Austrália que muitos ouvintes nos lembraram a gente fala desde quando a rainha Elizabeth II estava viva que os países da região do Pacífico da Oceania e do Caribe se tornarem repúblicas era uma espécie de questão de tempo e a Austrália anunciou que as notas de 5 dólares australianos não terão mais o rosto da Elizabeth II aí você fala tudo bem porque ela faleceu então vai ser o rosto do Charles III nada disso a nota de 5 dólares australianos agora vai ter homenagem aos povos aborígenes australianos vai ser vai deixar de ser uma nota monárquica vai ser uma nota local agora e claro isso é um grãozinho de areia mas é aquela transição inclusive nos símbolos do país para longe dessa ligação com a monarquia então ao invés de você substituir porque assim o Reino Unido a gente falou isso na época mencionamos o Reino Unido teve que gastar um dinheirão para começar a imprimir as notas com a cara do rei em vez da cara da rainha a Austrália falou olha então tá então dane-se a gente não vai imprimir nota com a cara dele a gente vai imprimir nota com homenagem aos povos indígenas australianos mas nas moedas segue com o gosto da rainha Elizabeth eu acho que sim para poder jogar cara ou coroa mas ela é a cara e a coroa ao mesmo tempo é tem razão então então não sei como é que é por isso eu sou contra a moeda mentira tô brincando e finalmente na Nova Zelândia meu caro Matias tivemos nesse último final de semana no início dessa semana muitas enchentes em Auckland quem nos mandou essa notícia foi a nossa querida ouvinte Ana Kay que tivemos muitas chuvas no final de semana por conta disso muitas enchentes rodovias bloqueadas casas inundadas e os bombeiros de Auckland entre aspas não conseguiram atender a demanda quando eu digo não conseguiram não é que eu tô dizendo que eles foram incompetentes é que foi tanta demanda foi uma enchente tão intensa que ultrapassou a capacidade dos bombeiros de Auckland mas felizmente aparentemente não tivemos vítimas fatais tá apenas danos materiais na cidade que é a maior cidade da Nova Zelândia e aí